Parcado. Visão geral. Interromper gravação. Fala aí galera do canal Manos da Acessibilidade. Bruno trazendo mais um tutorial pra vocês. Então galera, no tutorial de hoje eu vou estar demonstrando como que a gente pode silenciar a leitura de notificações do NVDA. Silenciar e ativar ela no caso, né? Então a gente vai abrir o menu do NVDA com insert N. A gente desce com a seta até Preferências. Em Preferências a gente dá a seta pra direita. Configurações, C cedilha. E dá a Enter em Configurações. Configurações do NVDA, Geral, Configuração Normal, Diálogo, Categorias, Lista. Geral 1 de 14. Aí a gente vai descendo com a seta. Fala 2 de 14. Mouse 6 de 14. Cursor de Exploração 7 de 14. Entrada para Composição 8 de 14. Apresentação de Objetos 9 de 14. Apresentação de Objetos. Chegamos aqui. A gente dá a Tab. A gente dá a Tab até aqui. Anunciar notificações. A gente desmarca com barra de espaço. Não marcado. Anunciar. Categorias. Aplicar. Cancelar. Ok botão. E dá a Shift Tab até ok. Obstudio 27.0.1. 64-bit. Windows. Perfil. Sem nome. Cenas. Sem nome. Janela. Controles. Janela. Interromper. Gravação. Caixa de seleção. Marcado. Beleza. E a gente fez isso. A gente. Salve essa configuração. Com o Insert. Control C. Configuração salva. Então galera. O tutorial de hoje foi esse. Foi uma dica rápida na verdade né. Quem aí gostou deixa aquele likezão cabuloso. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Para vocês receberem os novos vídeos.